O respeito ao meio ambiente vai além do nosso negócio. Por isso, incentivamos os participantes do Programa de Fomento Florestal a obterem suas propriedades a Certificação FSC, que atesta as melhores práticas de manejo florestal. Os produtores certificados têm maior reconhecimento na comercialização de madeira, o que traz benefícios para toda a cadeia produtiva. E no mês do meio ambiente na Clabin, queremos comemorar com todos, ouvindo o que alguns deles têm a dizer sobre esse tema. A Clabin veio, primeiramente, fazer um fomento florestal e, na sequência, já apareceu esse projeto de certificação florestal. Essa restauração da nossa mata ciliária é um processo muito importante. A natureza é a mesma coisa que uma criança, né? Todas as coisas que você vai fazer, você tem que fazer com carinho. E aí